Olá muito bem senhoras e senhores Aziz Top está com a sua desmontagem pronta não só desmontagem o a lavagem do chassi também olha aí e aqui temos a verdurão tá na reta final a gente ajeita coloca ajeita coloca anda que esse mês esse mês a gente deve entregar essa caminhonete por Eduardo Aranha e começou também ouvir o serviço da Rave 4 do Murilo chegou todas as peças dessa aqui teve que peça do Canadá bom então Guilherme estou gravando um vídeo de sabadão certo e vamos falar hoje de análise dos serviços do Zizitop da Rave 4 e da verdurão como está verdurão verdurão já andei com ela seja viram já fizemos um teste drive beleza né mas faz o seguinte vamos acompanhar esse andamento dos serviços após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui quem fala é o letão falamos direto da água automecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de caminhonetes classe A sim o seu canal preferido o seu canal número um o seu canal mais amado do Brasil guerreiros como vocês viram aí as caminhonetes estão seguindo o serviço verdurão tá na retíssima final mas tá lá pequenos detalhes que ele é um barulhinho é a embreagem se envolvendo grande vídeo dela é o alinhamento Nossa tem tanta coisinha para arrumar a gente depois que desmonta aqui uma devassa dessa depois que a gente monta e mexe aí é complicado beleza guerreiros e ali às vezes top vocês vão ver agora como que demora porque que demora algumas vezes tudo bem que teve outro serviço na frente mas a gente vai fazer as e top agora tá na já vai para pintura chassi quando voltar a gente já começa a parte mecânica e depois manda a cabine para a pintura ao mesmo tempo beleza aí vamos lá olha aqui às vezes top dá uma olhada aqui fez a desmontagem total dela e eu queria fazer um detalhe aqui para vocês aqui ó eu vou mostrar se eu venho aqui ó ó e aí nós temos solda aqui ó e aqui e outro aqui tava quebrado esse forte aqui ó quebrado esse forte da do cálcio de cabine esse tava quebrado esse aqui tava quebrar tem outro que um outro quebrado aqui na traseira e a do outro lado lá aqui ó soldou também tá vendo então vocês estão vendo que ele precisa fazer essa de se pente fina desmontagem geral lavou já fizemos lavagem do chassi aqui para ir para lá para pintura já se o rapaz não tiver não tiver jeito de lavar lá fica bem mais fácil já é fazer aqui já temos toda a estrutura fazer aqui a gente já faz certo quem lembra do da desmontagem do chassi da iceberg que lembra o começo dela que essa ponta virada essa viga dianteira não era assim lembra a viga dianteira como é que era então é fazer o seguinte acho que a viga dianteira da cidade da ciberg está linda eu vou pegar ela colocar aqui em cima aqui a gente vê pera lá deixa eu ver se tá ali em seis horas e meia depois muito bem senhoras e senhores tá aqui a ponta do chassi da iceberg tava guardado ali eu falei isso eu guardei para mostrar para você falar vai mais jogos são fora olha vou guardar a peça que trocou é não mas se bem que foi visto no vídeo né o crente fez aquele serviço solda dele sensacional então guerreiros a gente olhando aqui olha a diferença do original da zizy top certo olha a gente do original da zizy top para que tava na iceberg estava se bem agora é um o que o rapaz era o que vem de gente aqui para olhar essa caminhonete sensacional e vamos deixar de top no mesmo padrão hein então primeiro como eu falei para vocês o grande diferença aqui ó a viga dianteira olha aí e a original tem esses parafusos aqui guerreiros esses parafusos aqui é para conferir rigidez a torção do chassi entendeu que se fica assim começa a dar muito problema de quebrar peça de quebrar coxinha porque um chassi de caminhonete você sabe ele tem que fazer isso aqui ó ele trabalha qualquer chassi inclusive monobloco de veículo tudo tem que trabalhar em curva ele faz até aquele ditado que o pessoal comenta rolando a carroceria então o rolamento de carroceria é feito justamente por esses pontos no chassi daqui falando de caminhonete né aqui tem um serviço suíno para caramba aqui ó aqui no suporte aqui da gradeanteira olha isso aqui que horrível olha original como é que é bonitinho agora da cidade que você já viu como é que tinha ficado né nesse lado aqui também ó sabe que tava menos feio vamos dizer assim e aqui ó não sei se vocês conseguem ver no vídeo ó eu tentei colocou colocar aqui em cima olha o tal aqui ó a ponta do chassi olha só a diferença ó ó ó como é que é bom então também além de tudo esse mal feito grosseiro uma viga um ferro qualquer tava todo o chassis ainda e isso é só esse esse empenho de chassis como eu falei dá problema de fixação na frente estoura os coxinhos de cabine e pode dar problema pode dar interferência nos coxinhos de motor enfim tudo beleza então aqui nas vezes top a gente vai a fazer essa ela não necessita mesmo só essa peça do chassi daqui é só comparativo é ilustrativo só isso as vezes top não precisa mexer nisso aí eu só queria mostrar para vocês como estava iceberg e aqui a gente vai fazer agora um peito fino para dar a cara do o talento mesmo protocolo águia show de bola e aqui tá a Dom Murilo começamos o serviço nela vamos desmontar tudo e vamos vocês vão comparar daqui a pouco mais detalhes da 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 Rave 4 a nota 10 né Guerreiros nota 10 e mais chassis aqui vou falar para vocês hein uma das exigências vai ficar bonito serviço é isso tem que lavar o chassi e tocar o radiador sensacional né sensacional olha lá a nota 10 e portanto no Guerreiros um vídeo sabadão com o andamento dessas caminhonetes que vocês estão vendo aí a guia desse ano aqui não vamos pegar mais serviço revitalização tá vamos lá estamos no mês 9 começando o mês 9 agora e eu vou terminar verdurão vou terminar a ave 4 e vou terminar as histórias não sei se eu tô tentando terminar esse ano mas eu queria o bisbito né falei por isso tá só um pouquinho atrasadinho só um pouquinho só um ano atrasado mas Guerreiros devido então quem tem essas caminhonetes sabe a boa notícia falando isso boa notícia lembra do alternador que é minha caminhonete do problema de alternador também não tinha original a gente conseguiu dois originais já tá cheio já tá vindo vamos colocar um iceberg e vou guardar um no estoque aí beleza então alternador da gravosa conseguiu dois originais então também as peças elas é ficam disponível depois não fica ela vai ser disponível ela vem vão tem que ficar sempre monitorando sair beleza então a gente tá aqui com esse andamento agora nota 10 daqui a pouco eu acho que eu vou dar uma rtc na verdurão para gente ver como é que ela tá é muito bem guerreiros e falando agora da rave 4 olha esse dinheiro vamos falar a verdade Toyota quando você bate faz aquela revitalização já fica parecendo um carro novo né olha essa essa parede aqui olha que bonito isso aqui olha que bonito de rir isso né para vocês terem uma ideia olha só ele tá mexendo aqui na parte dianteira certo como é que tá para dianteira para dianteira a gente tava gosta traseira aqui olha isso não é tão porque você não lavaram né então porque não gosta de lavar aqui a gente gosta de lavar aqui quando dá problema que vocês sabem muito bem o que acontece quando lava carro aí se o cara não for profissional você sabe que acontece beleza então você olha que aqui olha só como diz o milionário você olha aqui a traseira e olha a dianteira que é isso aí gente e esse carro aqui que ele é um rave 4 4 por 4 aqui é aqui é nave então amortecedores novos no lugar olha tudo bem kit amortecedor protocolo águia estão vendo esse lado de suspensão aqui também tá desmontado mas o amortecedor novo já tá no lugar beleza que isso olha só então aqui você não vem até o terminal serviço até o final até o término do serviço vão ver essa parte traseira aqui como que vai ficar também beleza então esse vídeo sabadão tem que ter o andamento do serviço dos inscritos guerreiros é isso aí e aí o 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tiramos aqui a tampa de válvula fora, certo? Tiramos a tampa de válvula, até aquele verniz tradicional de motor a gasolina, né? Essa parte cor de cobre aí nos comandos. Netão, como evitar isso, Netão? Rapaz, usa um óleo correto, né? Usa óleo sempre bom. E troca com 5 mil quilômetros. Beleza? E até que tá relativamente muito bom esse carro pra 12 anos. Tá muito bom, obrigado, gente. Essa cor é normal, isso é normal. Olha ele aí. O apresentador MIG, seu cabelo de Harvard Spectre. Faz a cara de Harvard Spectre aí. Eu vou colocar de lado aqui, porque o Harvard é do seu lado aqui, ó. Aí, guerreiros, tá aqui a tampa de válvula. A gente vai lavar ela pra descarbonizar, mas olha isso. O pedaço da junta aqui dentro, vocês tão vendo? Ó, tá quebradiço, ó. Ela tá quebradiço aí junto, ó. Ressecada, tão ressecada que tá quebrando, ó. E claro, né, guerreiro? Juntem já valeu pra vocês. Original. Made... Olha aqui. Made Vietnã. Bom dia, Vietnã. Bom dia, Vietnã. Olha aí. 11, 213, 28, 0, 20. TOTA GINAMIPARTES, TOTA MOTOCORPORETO MADE IN VIETNÃO. Eu não falei pra vocês que este veículo aqui, guerreiros, é difícil de achar peça por causa disso. Do Canadá, do Vietnã. Então, tudo isso a gente tem que providenciar pra vir pra cá. Então, gente, quando for mandar um carro de revisão, pra fazer no protocolo, demora, demanda tempo. E vários fatores, beleza? Então, fica aí a dica aí. Show de bola? E vocês viram a lavagem que a gente fez aqui, a higienização desse motor, né? O cofre do motor, como um todo. Olha só. Olha que beleza, guerreiros. Que beleza. Olha isso. Beleza. Sensacional, hein? Divas. Sensacional. Vamos enri ela aqui pra mostrar embaixo? Fala, migui. Dimas. Olha aqui minha roupa. Olha aí, divas. O Dimas gosta de Kombi, né? É, gosta de Kombi na divas. Olha aí, divas. Olha aí, divas. Fala pro Dimas, tem churrasco aí? Tem churrasco aí, divas. Janeiro vai passar na sua casa. Ele nem chamou nós pra ir em janeiro lá. Será que ele vai... Sabar? Esse ano? É, será que você vai chamar esse ano? Se a gente vai ir comer churrasco? Na sua casa? Carne mal passada? Carne mal passada. Isso. Muito bem, senhoras e senhores. E mostrando embaixo. Não é isso? Vocês também viram o clipe aí da lavagem. Lembra que eu mostrei a frente e atrás? Olha como ficou agora aí. Serviço pronto, guerreiros. Ou melhor, limpeza pronta. Netão! Não tava pra ter levado num lugar, Netão. Gente, ninguém quis lavar esse carro por baixo. Você acredita nisso? O pessoal ficou com boquinha, fazendo boquinha. E aí eu peguei e falei, vamos lavar aqui mesmo. Rapaz, você mandar o cara fazer com má vontade é a pior coisa do mundo. A pior coisa do mundo é serviço feito com má vontade. Então, a gente falou, vamos fazer aqui mesmo. Rapaz, os lavadores aqui em Sinalp estão fazendo só meia sola. Nem motor e nem lavagem por baixo. Motor, teve um que falou pra mim, rapaz, já paguei conserto de carro aí. E não vou mais lavar motor, não. Entendeu, gente? Aquela coisa. Chega um ponto que a relação custo-benefício fica difícil. Beleza? Então, olha aí como é que ficou agora. Sensacional, né? Sensacional, guerreiros. Então, vamos lá. Nota 10, né? A limpeza embaixo aqui, ó. Protocolo Águia. Nota 10. Lavou por dentro da caixa de roda, tudo aqui, guerreiros, ó. Eita, nós, hein? E é isso aí. Olha, olha a minha habilidade. Olha a minha habilidade. Não forçam a mão. Esse é o verdadeiro migue-aranha mesmo, hein? Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Muito bem, senhoras e senhores. Olha o que temos aqui. A tampa devidamente limpa, higienizada, com a junta original no motor. E, claro, olha aí, apresentador migue, se está certo. Olha lá, confere lá se está certo. Olha lá, a perícia do apresentador migue. Olha aí. Olha só como... Olha o profissionalismo. Olha a conferência. Olha como... Olha cada detalhe. Está vendo, guerreiros? Aí é assim, ó. Está vendo? Olha só. Olha aí. Tudo no seu lugar. Beleza, guerreiros? Olha só a limpeza. Olha, cara. Vamos colocar a tampa agora. Então, guerreiros, esse é o protocolo Águia. Higiene total da peça a ser reparada, revisada, revitalizada. Beleza? E, claro, peça original. Show de bola? Show de bola. E, como não podia deixar de ser, a perícia do perito migue. Perito migue. Muito bem, senhoras e senhores. Olha aqui, no carro do Murilo, bieleta nova. Olha que beleza. Olha isso. Bieleta nova, amortecedor. Desse lado aqui, ó. Óleo do motor escorrendo aqui, ó. Olha, óleo do motor escorrendo. Bieleta, amortecedor. Certo? Esse vídeo aqui é de sábado e a parte do carro também. Beleza? E de sabadão vai ser com o estafo desses veículos aqui. Show de bola? Show de bola. Muito bem, senhoras e senhores. E vamos àquele momento esperado por muitos. A troca do óleo do câmbio automático nesta RAV4. Olha lá. Olha o óleo que tá saindo, gente. Tá. Olha isso. Olha isso. Que melatonina. Parece um agosto, não é mesmo? É impressionante. Nesse canal deve ter, sei lá, mais de 100 vídeos só de câmbio automático. Só de troca de óleo de câmbio automático. E ainda hoje aparece a turma dos malvinhos falando que não troca óleo de câmbio automático. O Boris falou que não troca. Só que esse povo é maluco, gente. Aí tem uns malucos, o Facebook tem uns malucos que falam bem assim. E quem garante que vocês não colocaram esse óleo aí dentro pra filmar? Você acredita nisso? É louco, né, cara? Você acredita nisso? Pessoas podem vir buscar, olhar esse vídeo pela primeira vez. Tem que entender como é que faz a troca de câmbio automático. Esgota o óleo, primeiro esse óleo. Depois vai ser removido o cárter. Vamos examinar o zinho que tá aí dentro. Troca o filtro, coloca de volta e abastece o óleo de câmbio até que saia limpo. Beleza, guerreiros? Então vamos daqui a pouco conferir o cárter do câmbio. O cárter do câmbio. O pai da biela. Olha o movimento preciso, destreza, elegância. Parece o Mikhail Baryshnikov. Baryshnikov. Quer assistir aquele filme Sol da Meia Noite? Quem assistiu? Sol da Meia Noite. Olha lá, vocês viram o óleo saindo do filtro, guerreiros? Olha a quantidade de óleo queimado em cima do filtro. É, olha. Olha, o que é isso, cara? Queimado, tem cheiro de plástico e queimado. Cheiro de plástico? Nossa, olha aquele imã lá. Jesus Cristo. Queira tá redondo. Guerreiros, o imã chega a estar redondo de sujeira. Olha isso aí, guerreiros. Filtro, vamos deixar a pinta. Vamos escorrer no índio. Vamos lá no cárter. Vamos aqui no cárter, guerreiros. Olha isso. Misericórdia. Ô, Juninho. Você que falou que a gente colocou o óleo queimado aqui dentro. Como é que a gente colocou essa sujeira aqui dentro, hein? Olha isso aqui. Como é? Fala aí, como é? Como que você acha que a gente colocou essa sujeira aqui? Olha aqui. Como é que você acha? Olha aí. Como é que você acha? Por causa do óleo, né, Juninho? Tá separado de sujeira aqui. Esse imã aqui eu não vou tirar sujeira, que eu vou fazer um short com ele, tá? Olha isso aqui, Guilherme. Olha isso aqui. Eu já coloquei isso. Olha isso aqui. Olha a sujeira. Olha o meu dedo. Olha o dedo. Tá, olha o outro dedo limpo. Não, que o Juninho vai falar que eu sujei o dedo antes. Entendeu? Então tá, vou botar o outro. Esse aqui, ó. Esse dedo aqui, tá, Juninho? Pra você, tá bom? Ó. Olha aí. Olha lá. Olha o pó de ferro, Guilherme. Dá pra ver no vídeo aí, ó. Olha aí, o pó de ferro. Dá pra ver no vídeo. O brilho, Guilherme. Aí o Juninho fica duvidando, duvidando do Juninho. Pelo amor de Deus, Juninho. Pelo amor de Deus, Juninho. Para de ser fático. Para de ser fático, Juninho. Acredita no que você tá vendo. Acredita no que você tá vendo. Olha aí, a sujeira. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, ué. Foi por causa do óleo. Para de ser muito fático na vida inteira. Aí, ó. O mig dando dura no Juninho aí, ó. Eis o protocolo Águia. Toda aquela impureza, aquelas limalhas, aqueles resíduos, todos os fragmentos que um câmbio solta no seu funcionamento, um câmbio automático naturalmente solta pelo seu funcionamento. Afinal, estamos falando de peças em atrito, de discos em fricção. Portanto, eles soltam materiais depositados, principalmente nos ímãs. Agora sim. Tá aqui o cárter pronto. Limpo, higienizado. A junta nova para ser instalada está aqui do meu lado, para que vocês possam ver. Os ímãs estão todos aqui. Deixa eu ajeitar. Olha, esse aqui tava torto, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Senão o Renato Michelini não vai dormir direito essa noite. Pera aí, deixa eu arrumar aqui. Aí, não, tá um pouquinho mais perto desse aqui. Agora aí, esse aqui, ó, um pouquinho pra trás aqui, ó. Olha lá. Deixa eu ver esse aqui, ó. Esse aqui também tem um pouquinho pra lá. Pronto. O Renato Michelini agora dorme direito, ó, tá? Chega, vai sonhar. Chega, vai roncar essa noite. Então, guerreiros, como eu falo pra vocês, como o mig da dura no juninho aí, para de ser anfático, para de teimar com a realidade, para de achar que todo mundo é você que engana as pessoas. Entendeu? Olha aí, gente. Então, agora sim. Volta pro veículo, filtro novo, faz o diário do câmbio e tá trocado o óleo dentro do protocolo Águia pra mais 50 mil quilômetros. Beleza? Esse aqui é um verdadeiro serviço Top Gun. Guerreiros, olha que interessante. Agora, né, estamos comprando o Automator de litro e vem nessas caixas aqui, tá vendo? Então, veja só. Aqui tem 12 litros. Em média, vai 12, 13, 14. Será que compensa colocar essa caixa pra vender? O que vocês acham? Colocar uma caixa dessa pra vender pra vocês aí que não estão achando, hein, pessoal? Olha aí, guerreiros. Made in Europe. Automator. Ele está atualizado, tá? Ele está superior àquele outro. Não que aquele é ruim. Ele foi atualizado. Estamos falando de picante. Vagio com picante. Melório, entendeu? Tudo é melório aqui. Tudo é isso aí. Aí, guerreiros. Dá uma olhada aqui, ó. Beleza? O set nega lá. Ele abrindo já. Ó. Vamos começar a fazer a diálise do câmbio aqui na Rave 4. Então, como já vai em média 12, 14 litros. A gente já dá uma caixa pro Billy ali. Pro mecânico pra fazer o serviço. Já manda pra ele ali um... Descarga de 12. E começa a diálise, entendeu? Começa a diálise. E vai fazendo. Olha que lindo, guerreiros. Esse motor. Olha só. Sensacional, né? Sensacional. Depois nós vamos acabar de fazer o motor. Conferir as coisas que tem que conferir no motor certinho. Fazer a parte da frente. Terminou. Aí nós vamos passar pra parte de trás. Beleza? Aí vocês vão ver a parte de trás aqui do veículo. Nota 10, né? E olha ele aí. Olha a precisão desse motor. Olha esse momento. Olha o olhar aqui. Mas vamos falar a verdade. Tem coisa mais legal do que colocar óleo no motor assim. Vou até tirar uma foto aqui desse momento, Billy. Vou tirar mais perto aqui. Vai ficar bem... Bem... Vem mais um pouquinho a garrafa, Billy. Olha aí, ô, Repsol. Olha aí. Tô agarrado na orelha do marketing aqui, hein? Olha aí, guerreiros. Gostaram desse vídeo? Dessa foto style aí? Ele tá abastecendo o óleo do câmbio. Vamos começar a diálise. Aí vocês já sabem o protocolo. Saiu limpo. Você... Para o serviço. Tem que fazer as gorfadas, não é isso? É, gorfada. Ô, mig, por que o Juninho não acredita nisso, Lindo? Porque ele é fácil. Porque ele acredita na auto peças. Não, eu falo assim, ele fica acreditando no Boris Barnes. Ele fica acreditando no Boris Barnes. Ele tá por fora, fala. Ele tá por fora. Fala assim, mais por fora que casca de coco. Mais por fora do que casca de coco ou do que uma casca de banana. Eu falo assim, mais por fora que região glútea do povo indígena. A região glútea de um indivíduo indígena. A região glútea de uma região glútea. É isso aí. Tá rindo aí, Billy. Por que, Billy? Do que uma barba. Exato. Olha lá, meu Deus. A groselha. Sangue espanhol. Literalmente sangue espanhol, né? Esse aí, literalmente sangue espanhol. Olha só. Literalmente sangue espanhol. É o melhor, contigo aí. Vamos até o fim, beleza? Vamos até o fim, né, bife? Aham. Meu nome é bife porque eu gosto de bife. É isso aí. É gorfada. Muito bem, senhoras e senhores. Então, vocês estão acompanhando o abastecimento do óleo do câmbio. Daqui a pouco vai dar partida e a gente vê a primeira gorfada ali. Muito bem, senhoras e senhores. Acompanhamos a primeira gorfada agora. E vai lá, Billy. Primeiro. A primeira. Epa! Eita, lasqueira, hein, amigo? Olha aí, guerreiro. Olha a cor que sai esse óleo. Olha a cor. Ô, Juninho, fala pra mim como é que eu fiz pra colocar esse óleo aí dentro. Fala pra mim, Juninho. Seu pouco aberto. Seu pouco aberto. Aê! Olha aí que encorçada. Né, mig? Uhum. Olha lá, amigo. Beleza? Então, vocês viram aí. Vamos continuar agora fazendo essa diálise até que saia limpo. Abastecendo, 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 abastecendo. Começamos com 12 litros ali da caixa. E vamos sem parar depois. Depois que começa não para mais. Depois nós vamos contar no final quanto que ficou. Pra sair limpinho. Show de bola? Olha aí, ó. O apresentador mig também trabalhando. Olha aí. Esse apresentador mig é demais, hein? Não, é perito mig, né? Perito mig. Muito bem, guerreiros. Após os 12 litros que veio na caixa, vamos ver se já está na hora de a gente partir pra acertar o nível ou temos que fazer mais uma etapa de diálise. Ou, como diz o mig, mais uma gorfada. Mais uma gorfada. Vai lá. Tá sem medo. Olha, Guilherme, foi-se os 12 litros e tem que fazer mais uma, tá vendo? Olha lá. Começou a limpar, é verdade. Já está com o seu tom vermelho, mas vamos jogar essa fora. Vamos colocar mais uma e jogar fora e depois a gente acerta o nível. Certo? Essa aqui vai ser jogada fora agora. Certo? Essa aqui. Ó, agora que eu sou ficar cristalina. Daqui dá pra ver. Olha lá. Tá cristalina. Aê! Aê! Vamos abastecer agora novamente. Com mais serviço. Tá fazendo? De 3 em 3? Guilherme, então vai 15 litros agora aqui. A caixa já foi, ó. Ah não, não foi a caixa inteira ainda, Bili. Agora eu vou usar mais 3 aqui. A caixa aqui. Ixi, ó Guilherme, essa caixa tá aqui, ó. Vamos contar aqui. Pegou mais 3 já. Pode jogar esses 3 fora. E depois você acerta com mais 3. Vai dar 20 litros, hein? Nossa! Ó Guilherme, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Eu peguei uma dessa aqui já. Vamos ajeitar aqui. Vamos, no final, vamos ver quantos litros vai dar no total aqui. Beleza, guerreiros? É isso aí. Tem que fazer bem feito. Depois que começa, tem que fazer bem feito. Vocês viram ali? Como se ficar cristalindo no final dessa etapa. Vamos fazer mais uma. Essa agora. E depois tá trocado. Com certeza a gente já vai fazer isso aqui e já vai ficar cristalindo. Aí fecha o câmbio e abastece. Mas pra abastecer vai o quê? Um câmbio desse uns 2 a 3 litros também, né? Pra acertar nível e... Então já tem 12 mais 3, 15. Se for mais 3, 18. Guerreiros, ó. Uma RAV4 vai gastar 18 litros pra fazer a troca do óleo, hein? Não para. Mas depois começa a troca do óleo. Já falei várias vezes. Não pode parar. Ah não, tá bom, tá bom. Não, não. Veículo de Tocantins tem que fazer bem feito. Muito bem, guerreiros. Após os 12 litros que veio na caixa, vamos ver se já está na hora de a gente partir pra acertar o nível. Ou temos que fazer mais uma etapa de diálise. Ou como diz o Mig, mais uma gorfada. Mais uma gorfada. Vai lá. Tá sem medo, gente. Ó, guerreiros. Foixe os 12 litros e tem que fazer mais uma. Tá vendo? Olha lá. Começou a limpar, é verdade. Já está com o seu tom vermelho. Mas vamos jogar essa fora. Vamos colocar mais uma e jogar fora. E depois a gente acerta o nível. Certo? Essa aqui vai ser jogada fora agora. Certo? Até essa aqui, viu? Ó, agora que eu sou ficar cristalino. Daqui dá pra ver. Olha lá. Tanto cristalino. Aê! Aê! Vamos abastecer agora novamente. Com mais três litros, tá fazendo? De três em três. Que ele então vai quinze litros agora aqui. A caixa já foi, ó. Ah não, não foi a caixa inteira ainda, Billy. Agora eu vou dar mais três litros. A caixa é aqui. Ixi, ó, guerreiros. A caixa tá aqui, ó. Vamos contar aqui. Pegou mais três já. Pode jogar esses três fora. E depois você acerta com mais três. Vai dar vinte litros, hein? Nossa! Ó, guerreiros. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze. Treze. Eu peguei uma dessa aqui já. Vamos ajeitar aqui. Vamos, no final, vamos ver o conflito que vai dar no total aqui. Beleza, guerreiros? É isso aí. Tem que fazer bem feito. Depois que começa, tem que fazer bem feito. Vocês viram ali? Como se eu ficar cristalindo no final dessa etapa. Vamos fazer mais uma. Essa agora. E depois tá trocado. Com certeza a gente já vai fazer isso aqui e já vai ficar cristalindo. Aí fecha o câmbio e abastece. Mas pra abastecer vai o quê? Um câmbio desse uns dois a três litros também, né? Pra acertar nível e... Então já tem doze, mais três, quinze. Se for mais três, dezoito. Guerreiros, ó. Uma RAV4 vai gastar dezoito litros pra fazer a troca do óleo, hein? Não para, mas depois começa a troca do óleo. Já falei várias vezes. Não pode parar. Ah, não? Tá bom, tá bom. Não. Veículo de tocantins tem que fazer bem feito. Após o abastecimento de mais três litros. Vamos lá. Vai lá, guerreiros. Ainda tá vermelho. Agora tá limpo. Olha lá, ó. Daqui você vê que clareou. Daqui, ó. Você vê daqui, ó o tom. Olha lá. Olha o tom. Olha lá. Agora tá trocado. Agora tá trocado. Esse aqui tem que jogar fora totalmente. Olha que beleza. Olha lá. Agora tá devidamente trocado. Já pensou se for fazer uma diálise dessa com aquele ímã todo sujo? Que nem o... Aê! Já pensou se for fazer uma diálise com essa com aquele ímã todo sujo? Como já falaram aí nos comentários os juninhos. Que não precisa tirar o cárter. Não precisa trocar filtro. Já pensou, gente? Meu Deus do céu. Olha que guerreiros. Então, ó. Tem um litro aqui ainda. Não gastou. Tem um litro aqui. Fechado. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Mais um 16. Tudo isso... Muito bem, senhoras e senhores. Vocês estão reconhecendo essa belíssima SW4? Ela mesmo. SW4V do Durão. Aí, Eduardo. Olha aí. Tamo testando, cara. Tamo no teste agora. Fazendo o teste da caminhonete. Testando. RTC dela aqui. Pra nós começar o sabadão. O vídeo de sabadão tem que ser surtidão. Com o status dos serviços e também da Verdurão. Olha aí. Virou uma... Virou uma rima, hein? Sensacional, hein? Vocês estão escutando. O presidente do MIGO tá aqui comigo também, testando a Verdurão. Ele gostou do banco de traseiro lá. Aí, Eduardo. Tá vendo? Já estamos testando a caminhonete. Aí, nessa fase aqui, que é a mais complicada, que é a fase do acabamento. Tem que... Nós vamos tentar corrigir várias coisas pra você aqui, que vão aparecendo. Sempre que aparece depois do teste. Porque quando a caminhonete tá parada ali, tá ok. Depois que você vai trocando as coisas, aquelas peças que estavam meia-vida, na iminência de se romper, elas começam a dar sinal. E a gente tem que pegar e ir corrigindo. Mas pode ficar tranquilo que tá tudo certo, tá? Já tá na... Estamos trabalhando. Trabalhando. Vamos fazer pra você, pra ficar... Chique show. Chique show. Serviço top gun. Serviço top gun. Sensacional, né, mig? É, sensacional. Muito bem. Então, olha só. Aí, esses barulhos internos a gente vai corrigir também. Estamos fazendo o RTC dela aqui. Lavar, obviamente. Depois que lavar... Você assistiu aquele vídeo dessa quarta-feira agora? Da estradinha? Então. Aí, eles começam a baba de águia. A baba de águia é aquilo que vocês viram na estradinha lá. É, lavar, inserar, revitalizar plásticos, reaperto geral. Enfim. Deixar ela o mais próximo possível do original. Falando nisso, ligou um rapaz aqui. Não ligou não. Eu venho aqui indicado por um muscrito nosso, Kit Snop, com a Dakota. E esse rapaz também comprou uma Dakota. E no dia que veio o servidor da Dakota, eu não tava na oficina. Eu tava viajando. Aí não teve vídeo da Dakota. Quem gosta de doja Dakota aí? Aí, ele também tá na dose da Dakota. Só que o motor é adaptado. E como eu já falei pra vocês, a gente não trabalha aqui, fazendo o serviço em carro adaptado. E também não fazendo adaptação. Entendeu? Até no vídeo da Maroca, tem uma pergunta lá falando assim. Que motor você indica pra adaptar na Maroca? Porque eu não faço ideia. Eu não faço adaptação, Guiridos. Beleza? O que de vez em quando me dá vontade de fazer, é eu fazer um projeto de um modelo garboso. Colocar uma mecânica de Hilux. Colocar uma mecânica de SW4. Mas pra mim. Aqueles projetos que a gente faz. Mas por enquanto, eu vou manter mais essa revitalização, essa restauração. Beleza, Guiridos? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá dar uma olhada como é que tá agora. Ah, inclusive, eu tava aqui agora, nesse exato momento. Falando com o funileiro. Aquele funileiro que fez o dojo, não deu certo o negócio com ele. Então, eu tô buscando outro agora, Guiridos. Como eu falei pra vocês. Rapaz, em 15 de nove, tá difícil o tal de funileiro e lavador de carro. Tá difícil, hein, cara? Porque o quadro da confiança, cara. Então, é complicado. Mas vamos lá. Vamos lá, Guiridos. É, vamos chegar na oficina agora. Eu comento baixo com vocês sobre isso lá no vídeo das perguntas ali. E vamos chegar lá, ver como é que tá o status. E começar o momento mais feira da semana. As perguntas do BDA. Pergunte ao mecânico, né? Então, e ao perito, MIG? MIG, aú, oi, 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 oi. Muito bem, senhoras e senhores. Temos aqui a Rave 4. Agora estamos na traseira. Olha ele mesmo, o artista. O pai da BDA. Olha o pacão. O famoso tirante que ele já preparou para montar de volta. Olha aqui na mão dele, Guiridos. Olha isso. Olha aqui. Embuchas novas. Olha lá. Embuchamento novo. Olha o meu boné aqui. Está vendo? Olha o boné do apresentador. Do perito MIG. Olha aí, Guiridos. Então, esse aqui é o protocolo ARG, gente. Olha só. Faz traseira aqui. Estamos mexendo. Amortecedor novo. Caiaba no lugar. Sempre Caiaba. O que não for original é Caiaba. E eles têm uma peça. O tensor que veio do Canadá. Eu perdi a tomada que eu fiz. Mas olha a foto que a gente tirou. Veio do Canadá. Então, para você ver como que é complicado para fazer um serviço desse aqui. E na bandeja, Guiridos. Está vendo essa bucha aqui? Essa é a original dele. Sendo que o parafuso teve que trocar. Por que que ele teve que trocar, Guiridos? Porque colocaram a bucha aqui de outro carro qualquer. De Corolla ou de outro carro qualquer. E trocaram o parafuso. Pegaram o parafuso original e jogaram fora. Porque a bucha, o meio, era mais fino. Trocaram o parafuso. E nas velas desse carro, Guiridos. Tem uma zebice que eu acho que o Murilo não sabe. Mas essa zebice eu vou deixar para mostrar no videjão dela. Entendeu? E vocês vão entender. Eu vou fazer um comentário lá no grande vídeo dessa Rave 4. Vocês vão entender a dificuldade de a gente trabalhar com um carro desse aqui. E por isso que demora. Foi um serviço que providencia peças com um bocetimento só primeira linha. Só o original. Tudo nas melhores marcas. Para esse carro. Olha o cárter do câmbio aqui. Vocês viram a diária do câmbio agora aí. O câmbio está pronto. Certo? Olho trocado. Suspensão também está pronta. Desse lado aqui. Murtidor novo. Entendeu, Guiridos? Lembra que eu falei que a gente ia fazer uma checagem no motor? Gente, tem uma zebice na vela. Que é um absurdo. Quando eu mostrar para vocês. Eu não sei se é zebice. Ou se o cara só foi uma gaiva. No mau sentido. E colocou lá porque não tinha outra opção. Mas isso ilustra aquilo que eu estou falando. A dificuldade de peça desses veículos. É um barco na caminhonete. Mas as peças não tem disposição. Não adianta não tem. Você viu do Vietnã. Do Canadá. Do Japão. Esse amortizador da Kayaba aqui. A gente só conseguiu. Porque a gente entrou em contato com o pessoal da Kayaba da fábrica lá em Curitiba. Do teu pessoal da... O Alexandre que fez comigo a live. O Sandro também. Exatamente. Foi com eles que a gente conseguiu os amortizadores aí. Foi com eles. Foi uma logística. Olha. Onde eles são feitos. Beleza, guerreiros? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vocês vão ver no vídeo de breve também. A gente comprou umas bandejas novas. Certo? Para trabalhar na oficina. Vou colocar no embate. Fazer as lavagens que a gente faz. As nossas estavam bem fáticas. E olha aqui, guerreiros. Que top. Olha que style. Aqui tem três gigantonas aqui. Olha. Tudo estrutural. Olha. Isso aqui. Tudo reforço. Isso aqui. Esse quadril do lado aqui é reforço. Está vendo? Tem aqui, ó. Tem anatômica. Você coloca a mão aqui e segura. Essas pequenininhas aqui para fazer desmontagem no carro. Entendeu? Você coloca ali de cima. Comprei cinco dessas aqui. Uma já está na... Cinco. Comprei cinco e cinco. Comprei cinco grandes e cinco pequenas. Uma já pegaram. As outras duas já está na lida aí. Já está no basquete. Olha lá. Já tem uma lá naquela... Aqui que é aquele. Uma Hilux. Com esse 10 aqui. Olha lá. Tem uma lá embaixo lá. Eu estava te filmando e nem percebi. Você estava indo e eu estava atrás. Olha aqui. Já tem um aqui trabalhando. Está vendo? Você está um agarrado na orelha aí. Beleza? Está aqui o muso agarrado. Leitando um tanque. Boas bandejas novas, Messias? Boa. Bandeja nova boa? Boa. 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 Olha lá. A outra ali, ó. Um lavador. Comprei mais três. Você viu lá? Esse é o meu dedo. Meu dedo está ajudando. Agora? Agora sim. É outra vida, Migi. Nossa, é de Europa. 100%. Manda um abraço para o Gerson aí. Gerson, um abração para você. Gerson. Ah, Gerson. Gerson, um abração. Gerson. 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 Desculpa, é que eu não consigo falar de mim, sabe? A mesma rolada aí. Mais um abração para você. Valeu. E agora, guerreiros, vamos começar com o vento mais pirado da semana. Pergunte ao mecânico Netão e ao perito Migi. Viu? Não cai. Tá bom. Chegou o sabadão e com ele pergunte ao perito Migi e ao mecânico Netão. Sim. Nota 10. Nota 10. E eles estão gravando esse vídeo aqui. 10 horas da manhã. Certo? Olha o lado aí. O pessoal gosta que eu mostre o relógio. 10 horas da manhã. Porque estamos com 98.277 inscritos nesse exato momento. Na hora que eu estou gravando esse vídeo está com esses inscritos. Estamos na iminência de interar 100 mil inscritos. E o vídeo do 100 mil está quase pronto, mas não está pronto. Portanto, eu falei, eu vou gravar hoje de manhã. Porque eu vou gravar esse vídeo sábado. Nós estamos na quinta. E eu vejo se eu consigo amanhã. Ou hoje à noite ainda. Terminar esse vídeo. Já deixar o sabadão pronto. A sorte que eu já deixei o de domingo pronto. Então, no vídeo seguinte. Da garbosa. Então, garbosa. Eu vou mostrar para vocês. No vídeo da garbosa de domingo. Vai ter uma... Vai ter uma... Uma curiosidade de bomba injetora. Eu vou ouvir o funcionamento da bomba injetora lá. Como eu falei para vocês. Consegui lá no Jocumar. Gravamos. Colocamos na bancada. Ele faz o teste. Ele sabe como é que funciona. Tem um mecanismo. Com... Com... Nossa. Não. O vídeo de domingão. Amanhã. Oito horas da manhã. O vídeo da garbosa. Preparo. Nove horas de Brasília, aliás. Nove horas de Brasília. Oito horas da manhã aqui. Oito horas de Brasília. E eu vou estar junto. Porque esse vai ser um momento muito épico. Exatamente. Aí, Guilherme. Estamos terminando algumas coisas da garbosa. Eu não sei se nós iremos viajar sábado com ela. Mas o dia que eu vou viajar. Eu vou avisar antes. Entendeu? E eu estou terminando aqui. A parte de enferequetamento. Estamos colocando adesivo. Miga, está ficando legal os adesivos da garbosa? Está. Muito legal. Super legal. Beleza, Guilherme. Vídeo de sabadão. Faz tempo de gravar o chapéu de adesivo. Você me deu, né? Aí, Guilherme. Um vídeo. Olha ele aí. Olha o vídeo que ele mandou. Vai, Guilherme. Vai, Guilherme. Show de bola? Valeu, Jayme White, estamos juntos. Guerreiros, falando em motor V6, o Antônio Ferreira mandou um depoimento interessante do uso, manutenção, viagem com SW4 modelo garboso, azulzona, azulona, sensacional. Vamos escutar aí, ele mandou o vídeo para nós, vai lá. Olha aí meu amigo Netão, conforme eu te falei, primeira grande viagem com a azulona depois de um ano com ela, né? Fui a São Paulo, no interior, lá em Campinas, e voltei, foram mil e poucos quilômetros, né? Com a azulona. Então, vou te passar as ocorrências com ela aí, para contribuir com o pessoal do canal que tinha dúvida a respeito de você, com um salário de aproximadamente 5 mil reais, como manter um carro desse, né? Então, vamos lá. Pneus novos na traseira, infelizmente eu não pude fazer igual o Netão e botar 4 pneus. E escolhi manter esse pneu borrachudo, Netão, porque foi o mais em conta que eu achei, entendeu? Esses aqui eu paguei 800 reais a unidade e para colocar um pneu igual o da garbosa ficaria em 1.400 reais, ok? Então, vamos aqui às ocorrências no cofre do motor. Vamos lá. Rapaz, as correias na volta, todas as correias, menos essa aqui que é do alternador, saíram. Comeram e tal. Eu já consegui repor uma aqui e a da direção hidráulica lá embaixo, que estava torcida. Então, a dica para o pessoal que tem esse carro aqui, ó. Já vi um ano que eu tinha botado correia nova aqui, mas eu viajei sem dar aperto nas correias, né? E elas tiveram problemas. Outra coisa foi que, ainda que eu tenha feito o teste de pressão no radiador antes de viajar, o radiador, como você vê, é todo emendado e é o original dele de fábrica, né? Eu fiz um teste de pressão para viajar, mas no decorrer da viagem, eu percebi que estava perdendo um pouco de água, né? Estava sumindo água e eu não via pingar no chão e não estar misturando nem nada disso. E aí, parado na estrada para conferir o nível d'água, um rapaz parou com a Land Rover, daquelas de grandes viagens, com barraca em cima, e me deu isso aqui, ó, cara. Me deu isso aqui, velho. Selante para radiador. Cara, isso aqui é impressionante, hein, Netão? Impressionante, hein? Vou fazer a propaganda do bicho, cara, porque vale a pena, viu, Netão? Esse produto aqui, cara, é diferenciado, cara. Eu botei aqui, eu fiz o que ele falou, né? Não pode ter água no radiador com aditivo. Aí eu fui, tirei um pouco da água, botei aquele produto ali, cara, acabou o vazamento, cara, parou de baixar a água o carro e não sei se tem alguma coisa a ver, mas parece que a temperatura fica mais estável com esse produto, não sei. Pode ser só um efeito placebo, né? Então, fica a dica aí para o pessoal do canal a respeito de manter um carro desse aqui. Outra coisa, velocidade, cara, para andar com esse carro é 80, 90 km por hora, entendeu? Não dá para poder manter 100 km por hora por longo período, né? Assim. Aí vai aqui o nosso amigo galego aí, né? Ai, rapaz, Cedrico Soares, rapaz, eu vou te falar, V6 é vida, meus amigos, V6 é vida, mas aqui vai e volta, igual o meu mecânico falou, você vai e volta até o fim do mundo se você for 80 km por hora. Viaje tranquila, sem muito percalços, né? Um abraço para todo mundo do canal aí, tchau. Nota 10, né, Guilherme, vocês estão vendo, Guilherme, esses motores de garboso, é aquilo que eu falo para vocês, 100 para baixo, ele falou 80, 90, e aí o Cedric Soares vai pegar no meu pé agora, inclusive ele falou do Cedric Soares, você vai pegar no meu pé, Cedric Soares? Não sei. Então, Guilherme, vocês estão vendo aí. Então, esses motores de garboso são excelentes, certo? São excelentes. Mas, como ele bem falou, você vai ao fim do mundo com ela, desde que seja 80 km por hora, você dá a volta ao mundo, dá a volta ao mundo, desde que seja 80 km por hora. Eu não vou mostrar a garbosa, nossa, tá top mesmo, hein? Olha lá, amiga, olha aqui a garbosa. Olha lá, que top. Que massa, né? E eles, tem borrachão, tem desilateral. Assim que eu terminar esse emperiquetamento de garbosa, vai ser um vídeo de domingo, beleza? E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí. Show de bola? Show de bola. E agora vamos começar com ele, MIG. Turma dos Malvinos! Dos Malvinos, aô! Não, não tem aô e a turma dos Malvinos tem? Deixa de ser fácil. É, deixa de ser fácil. Você viu o MIG dando duro aí no Juninho no vídeo aí, não viu? O MIG High Respecter, né, então? O MIG tem o Juninho. Juninho! O Juninho! O Naná! E agora nós temos o Nolô, o Lôzinho, o Lôzinho, o Lôzinho, o Lôzinho, o Lôzinho, o Lôzinho, o Lôzinho falou assim, lá naquele vídeo da atualização da Railobus, você viu o vídeo dessa semana da atualização da Railobus? Então, olha só, ele falou assim, o carro novo desse você queria que estivesse baixando óleo? Eu não acredito no que eu ouvi, não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Gente, a pessoa cai de paraquedas, né, e faz essas mal-vindices nos vídeos dos outros, né. Todo mundo sabe aqui, eu não escondi ninguém que essa Railobus nova baixa óleo, algumas baixaram, outras entrou água, enfim, certo? E aí nós estamos monitorando isso para vocês terem subsídios, terem dados a respeito desse novo modelo de Railobus. E o Lôzinho, o Lôzinho, o Lôzinho, o Lôzinho, a turma do Naná, o turma do Lôzinho, e o Lôzinho vem falar isso aqui. É um cadê-se de bagno, né, gente? Como que o cara não perde muito tempo? Cara, antes de você falar esses bostejamentos seus, se intera no canal, vai procurar, ah, meu Deus do céu. Toda semana eu vou deixar uma patada, o que você gosta dessas patadas? Tem uns caras que gostam só da parte da patada. Candinho Arthur, Netão, boa noite, sou o Cândido do Interói, Rio de Janeiro, tenho linha 2011 Dual Flex CNV com 400 mil quilômetros, ótima. Trabalho com táxi, coloco óleo no da Fiat Sintena. Você me reúne, aconselho a colocar em cima do motor? Obrigado, abraço. Ô, Candinho, cara, o que eu te conselheiro é colocar isso aqui, ó. Vamos vender um já aqui, ó. Esse é condicionador de metade da Promax aqui, ó. Ó, interessante demais, isso é interessante. Ou, esse Bardal Plus aqui, veja qual que é o melhor pra você, entendeu? Ele é condicionador de metade, mas pacote de aditivo. Ou, só o condicionador de metade que é esse aqui. Mas, seu caminete, o seu veículo fitilíneo, olha aí, Guerreiro. Ô, Candinho, e fala pra nós, ele é original com 400 mil quilômetros, usando o GNV, Dual Flex, tudo. Sensacional, hein? Isso mostra que você cuida bem do veículo. Guerreiro, taxista do Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, vocês sabem que tem muito de GNV, né? Por causa do preço, aquele inspecílio que tem lá. Não é isso? Isso aqui eu vou falar daqui a pouco sobre isso aqui. E aí, Guerreiro? Então, Candinho, eu te aconselharia que eu uso na minha caminhonete, tem 320 mil. Eu aconselharia, eu uso na minha o Bardal B12 Turbo. Então, você pode usar ou esse, ou esse, tá? Esse aqui não, não é esse aqui. É pra outro veículo, eu vou perguntar daqui a pouco. Beleza, Candinho? Obrigado, cara. Carlos Evangelista. Boa noite. Netão, me tira uma dúvida. Tem um Hilux 2001 4x2 com 190 mil quilômetros rodados. Qual a possibilidade de colocar ela 4x4? Ô, Carlos, é bem difícil, viu, cara? É bem difícil. Porque você vai ter que trocar, olha só. Car de transferência. Cardan. Coxinha do campo. Travessa do câmbio. Vai ter que providenciar o cardan dianteiro. Vai ter que trocar o painel. O chupote elétrico para você ter a luz do painel. Furar o assoalho. Providenciar o... 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 O console central. No câmbio novo tem que vir com a alavanca. Portanto, cara, é assim. E outra, você tem que colocar o 4x4. Ah, o diferencial dianteiro. Tudo isso, ainda você tem que colocar o diferencial dianteiro. Homocinéticas. Roda livre. Tem várias coisas. Nossa, é muito... É bastante... É bastante oneroso o trabalho. Se essa comédia está muito inteira, cara, eu te sugeriria se fosse, se você quisesse trabalhar o 4x4, achar uma desse ano aí, desde que ela seja 2001, 3.0, né? Aquela que é alta. Porque aquela baixinha, que é 2.8, se bem que eu acho que ela só foi até 99, 2000, né? Aquela que é baixinha. Aquela não dá para colocar 4x4, tá? Aquela não dá. Só na alta. Só naquela que é alta. Vocês já viram aí vídeo dela aí no canal. Nesse vídeo aqui, ó. O vídeo de revisão do diferencial traseiro. De uma 4x2, acho que é a 2.23 aquela. Se a sua for 2001, modelo alto. Do mesmo... Vê um porro de altura das 4x4, aí tem toda essa demanda para fazer, cara. Então é meio complicado. Que dá, dá. Mas é difícil. Para fazer, eu aconselho você conseguir uma... Uma de desmanche, de leilão. Você tira todos os mecanismos e pontar na sua. E você comprar item por item vai ser quase impossível. Beleza? O Cidric Soares está impossível. Ele está assim, ó. Ele fica falando. Olha como é que ele está, amigo. Como é que é impossível? Como é que é impossível? Mostra aí como é que é impossível. Você está vendo aí? Ele fica falando toda hora de... Espera aí, Guilherme. Deixa eu fazer um negócio aqui. É, Berton. É, Berton. Baixa o portão para mim aqui. Baixa o portão para mim. Essa furadeira aí, Guilherme. Essa lixadeira aí, ó. Fecha o portão ali. Ajuda o link. Vamos baixar aqui um pouquinho. Acho que não vai atrapalhar na luz. Não vai atrapalhar na luz. Não vai até melhor, eu acho. Beleza? Ele está impossível. Sabe o que é impossível? Assim, ó. Não sabe o que fazer. E isso no vídeo de Rai Lopes. Depois ele não fala como ele não tem sangue. Ele falou assim, ó. Belíssima camionete. Parabéns ao amigo Spitzera. Legítimo proprietário padrão. Usou a magna com o zelo e fez manutenção rigorosa e criteriosa. Acredito eu que com essa dobradinha dotada pelo mesmo, qualquer veículo, não senhor, estaria com esse nível de conservação. Os elogios são justos, compreendam perfeitamente o dervaneiro do netão, pois o mesmo trabalhou na Toyota e guarda ótimas explorações de lá. E quando se demorou com o Rai Lopes Pitzera, foi tomado por fortes emoções, levando-a a viver, levando-o a viver um estado de nirvana total. Nirvana total? Ter esse nível de conservação só por ser Toyota é demais, né? O mercado reconhece a Toyota como a mais resistente, camionete e fato. Mas como no YouTube tem muito D20, é que o seu verá dizer é a 200, não. É igual ao estado de conservação e comprou os próximos ou menores. Existe o pneu pessoal e a realidade. E tem tanto propietário que está de parabéns pelo ESS, sucesso e vá, vá, vá. Afinal ali, não coube no print. Você, André, cara, eu discordo, cara. Tem caminhonete que tem que ver que não chega, não. Tem carro que não chega. O cara cuida, 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 cuida e não vai. Só chega, se tiver no comentário, igual você falou, baixa. Agora, com 180 mil, difícil, hein? Com 180 mil, difícil. Que nem a gente vai nos esquadradinho aqui, com 60 mil. Estava em estado de zero, 60 mil quilômetros. Entendeu? Cara, carro é dono. A gente já sabe, isso já é ponto pacífico, né? Carro é dono, todo mundo sabe isso. Mas, nesse caso, eu discordo, Cedric. Beleza? E, claro, vocês... O Dimas inventou, que eu tenho uma quedinha pela raiva. O Dimas que inventou isso. Foi o Dimas. You are fake news. E aí, quando você vê a caminhonete daquela ali, do tempo contemporâneo, com o tempo que eu trabalhava com o estacionário, é claro. Eu estou dizendo, ou modelo, né? Que o Cedric foi lançado em 2002, portanto, era em 2004. Vocês entenderam que as caminhonetes foram lançadas em 2001. E aí, a gente sente esse... né? Vai, beleza. Daniel Orlande. Conjunto dos dois, né? Então, o motor está ótimo e o agente sol é excelente. Daí, não baixa o óleo. Muito bem, Daniel Orlande. Está vendo, gente? Quem acompanha o canal e tem uma proposta interessante, é assim, ó. Conjunto dos dois. O motor está ótimo e o agente sol é excelente. Sensacional, Guerreiro. Sensacional. Eu mostro para vocês que ele motor andou 15.1 com o nosso agente sol e o motor está bom. O óleo segurou a peteca. Temos índio de viscosidade o fator que vai ele manter a lubrificação dessa maneira. Beleza? E não como o nosso amigo, o Lozinho, vem falar... Loziz. Não. Estuma dos malvídeos. Já disse tudo. Edson Barreto. Boa noite, seus toyoteiros e aqueles que apreciam e exigem qualidade e sabem o que é bom. Realmente, o conhecimento é essencial para uma boa condução e manter a qualidade do produto utilizado. Parabéns mais uma vez e não ser necessário atestar nada mais ao Netão sobre o empenho e mostrar como se deve utilizar o produto e o veículo para manter a qualidade exigida pelos consumidores. Mais uma vez, parabéns a toda a equipe. Edson Barreto, Salvador, Bahia. O que é isso, hein? Cadê o Mauro Franco? Mauro Franco, capricha aí, cara. Porque os caras estão boetas nos comentários, hein? Tietrinho Soares, Edson Barreto. E ele falou o solanteiro, né? É isso aí, cara. A gente tenta ensinar para vocês, mostrando tudo. Como eu falo para vocês, o nosso canal aqui é voltado para o dono da caminhonete. Nosso canal não é uma escola de mecânica. Portanto, vocês precisam, por exemplo, agradar. E o nosso canal é programa automotivo mesmo, tá, gente? Nós somos um programa automotivo. Por isso que tem começo, meio e fim em história os nossos vídeos. Não é vídeo solto assim do nada. Ou vídeos aleatórios, não. Tem começo, meio e fim. Beleza? Conta uma história. Cada vídeo é uma história. Beleza? É um seriado mesmo. É uma série. Seriadão, uma série. Né? Né. É do Giovanni. Mas tem que socorro, Betão. Betão? Betão? Quem é Betão? Quem é Betão? Olha o Betão aí. Betão. É normal um Honda Civic 2008 fazer barulho de suspensão, mesmo depois de ter trocado os quatro motores de buchas. Não é. Não é normal, cara. Não é normal. Não existe isso. Não existe o mecânico falar assim, Ah, esse aí é dele mesmo. Não, não é. Não é. Ou então, você pinta o carro, o cara fala, Não, vai queimar no sol igual a cor. Não, não iguala. Pode esquecer. Você pode abandonar que não é igual, não igual a cor. Não. E barulho de suspensão, não pode. Você fez a suspensão, tem que parar o barulho. Você fez a suspensão, tem que parar o barulho, cara. Simples assim. Entendeu? Ou o cara se fez alguma coisa, geralmente uma peça que todo mundo esquece de trocar, a bieleta. Às vezes ela não tem folga, mas está ressecada. Em breve vai ter um vídeo de... Vai ter um vídeo de... De pivô. De pivô. Pivô. Vídeo de pivô que vocês vão assistir aí no canal. Travado. Em breve. Estou acabando o vídeo agora. Estou acabando de gravar. Beleza? Então, eu mandaria checar essas bilhetas. Já que trocou tudo. E outra. Colocou de marca boa? Colocou de marca boa? Eu já falei pra vocês aqui. Já peguei bucha ruim, estourar no... Gente, já peguei bucha estourar no teste do veículo já. Bucha demonstrador. Gente, só pra testar o veículo, volta a estourar da bucha. Aquela foi uma das piores peças. Uma vela aquecedora. O cliente estourou ela em 500 metros. 500 metros. Não foi aqueles quilômetros. 500 metros. Ele foi ali e voltou com o barulho do motor. Então, existem peças muito ruins aí no mercado. Muito. Tem tudo isso. Beleza, Ero? Genil Dormindo. Oi, Netão. Tenho uma Pajero Sport KPE. Estou com problema com ela. Assim que ligo ela e saio, ela anda beleza. E após alguns minutos, acende a luz de direção e pede potência. E ando como carro 1.0. O que devo analisar? Tem o cu de mecânico e o Senai, mas não exerce a função. Só tem que consertar o meu. Você pode me dar um norte? Ô, Genil, a primeira coisa que você faz nesse motor aí, é olhar a válvula marrom. Você deve ver uma válvula marrom bem ali atrás da admissão ali, ó. Um pouco pro lado do carona ali. Bem ali na parte de corta-fogo. A válvula marrom. Bate no YouTube aí, válvula marrom, que vai ter vídeo meu ou vídeo de outros canais falando dessa válvula marrom. Vai lá e troca ela. Tenho quase certeza que é ela. Quase certeza, Genil. Porque eu fui lá ver o seu canal e vi que você trata bem da caminhonete, né? E aí eu tenho toda vez que a pessoa faz um comentário, eu vou lá olhar o canal. Você sabe que cada perfil de YouTube é um canal. Vocês sabem disso, né? Aí o Genil dormiu lá, ele lavando a caminhonete, dando um talento, enfim. Então, manda olhar essa válvula marrom. Se tiver o que é essa válvula marrom, que deve ser ela estourada, aí você vai ter que levar no bombista mesmo pra passar o aparelho e ver que código vai dar aí, tá? Aí geralmente pode ser essa bomba injetora, pode ser sujeira, pode ser bico. Vai ter um vídeo de uma revisão de uma pageira esporte aí, só que aquela, meu Deus do céu. A gente foi arrumando, cada coisa que eu arrumava, quebrava a outra. Literalmente. Agora, nesse dado momento, estamos esperando um alternador pra ela. Impressionante, cara. Mas cuide bem do seu amor, seja ele quem for. Cuide bem do seu bico, seja ele qual for. Beleza? Você, se você cuidar hoje da sua pageira esporte, amanhã você tem uma pageira full. Porque Deus fala bem assim. Fosse-te fiel no pouco, soube o muito e te colocarei. Se você não cuida hoje, não vai cuidar amanhã. Não adianta. Não adianta se enganar. Cedric, você tá aí, né, Cedric? Não sei. Emerson Gomes, em termos de estética e imponência, ganhou de todas. Agora, o que será de verdade é o coração, meu irmão. A não ser que ela venha com motor Toyota. Já pensou, hein? Aquele vídeo da Chevrolet Colorado, que o pessoal tá falando que será a nova S10 aqui no Brasil. Aí o Elton falou, ok, linda, imponente, tá, robusta, mas tem motor Toyota. Se tiver, vai ser perfeito. Aí o Michael Pesavento, saiba, sabe as palavras, digno guru. Digníssimo guru. Jairo Costa, Netão, primeiramente, parabenizo pela qualidade das informações que você transmite. Principalmente para leigos como eu. Além da excelência dos serviços prestados por sua oficina. Pergunta, o atual motor dela 200 por ser de alumínio é descartável? Próximo sábado, a resposta. Eu falei pra ele. Jairo, exata, cara, não que seja descartável. O problema dele é que não tem peça. E tinha peça daquela marca que eu mais com T, que realmente eu não aconselho em colocar, principalmente em motor. Motor, aquela marca, ela dura um ano, dois anos. Já saiu da garantia, depois bate. Você já viu o que aconteceu aqui. Bater bucha com dois anos, 40 mil quilômetros. Motor é um serviço que você faz para durar pelo menos 200 mil, 300 mil quilômetros. Depois de feito. E o motor refeito, difícil nem vai passar disso, tá. Eu não me lembro agora de nenhum motor. E em todos os lugares que eu trabalhei, passou de se bem aqui. 200, 200 mil, o cara vai embora e até já vende a caminhonete, enfim. Mas o que acontece? Como não tem peça, ele se transforma em descartável pelo valor de fazer o motor. É impressionante. Aí pra mim, na minha opinião, ele tem uma faixa de projeto. Duas, na verdade. O primeiro radiador muito pequeno. E o segundo, o pescador de plástico. A caminhonete e o tristurismo já são conhecidas por aquecimento. Ele ainda coloca uma peça de vital no sistema de modificação de plástico. Ou seja, passível de derretimento em alta temperatura. Poxa, é brincadeira. Brincadeira. Ele não é descartável, mas ele está difícil de repetir. Está muito difícil. Assim como vários outros veículos aí do 1.0, né. Aquele motor 1.3 3 cilindros da Hyundai, não adianta mexer naquilo. Tem que trocar. Tem que trocar. A gente foi fazer um serviço aqui no Hyundai, que era HB20 sedã. Não, mas não fiz vídeo dele não. Aí ele apareceu nos vídeos no canal aí, no cantinho que você via isso. A gente tirou o cabeçote e o corpo estava empenado. Matou o motor. Era só ajuda de cabeçote. O bloco estava assim. E teve que comprar o motor semi-novo no desmanche. Beleza? Então, é complicado. Beleza, Jair? Mas é, cara. O kit precisa manutenção rigorosa em dia. Eu não trocaria o motor de motor dessas caminhões modernas com mais de 5 mil quilômetros. Eu ensino isso nos vídeos. Mas no manual está para 10? A prática nos ensina que o ideal é trocar com 5, beleza? Leandrão Oliveira. Muito linda. Cores top. Me parece ter porte diferente da S10. Parece tamanho de RAM. Não imagina a S10 sendo substituída. Ela é tão consolidada no mercado nacional. Ô, Leandrão. Não, cara. Essa aí não tem porte de RAM, não. A que tem porte de RAM é a Silverado. Essa aí é a Colorado. Essa Colorado, pelo que está vindo informações, tem porte de S10. E vai vir para o Brasil com o nome de S10. Ela vai se chamar Colorado em mercado internacional, mas no Brasil vai manter o nome S10. É essa a tendência aí das informações que estão chegando. Nada oficial. Vamos esperar para confirmar, né? Se a GM vai trazer essa caminhonete e vai usar o nome S10. Portanto, é a Colorado, que é porte de S10. E a Silverado, que tem porte de Dodge Ram. Beleza? Mister Elite. Então, ela será belíssima. Atualmente, você pode modernizar a aparência da linha. Talvez torná-la mais parecida com a Tacoma. A próxima geração uniformizará a mecânica e o design. Pelo que eu tenho lido. Eu tenho lido também que o motor 2.8 S10 será mantido na nova geração. Não sei se é verdade. Então, guerreiros. Estamos, como disse o Mister Elite aqui, o Fábio, né? A gente ainda está nessa fase de especulação. Um pouco de informações desencontradas. Até a própria indústria, né? A própria marca, aliás, lança isso para virar tema de discussão. Como a gente está fazendo aqui? Discussão no bom sentido, guerreiros. Debate, troca de ideias. Não é discussão violenta. Nada disso. Isso que a gente está fazendo aqui. Então, solta sempre essas ideias. Portanto, realmente, a própria geração da Toyota, que eu andei vendo projeções aí, vai ser praticamente a Tacoma. Estão falando no esperado motor V6 Turbo. De 358 cavalos. Meu amigo, se a Toyota trouxer aquele visual invocado de Tacoma. Com o motor V6 Turbo Diesel, meu amigo, pode tirar de campo todas as caminhonetes aí. Para de fazer, que não vai ter para ninguém. Não vai ter, não adianta. Netão, você é muito torneiro, meu amigo. Cara, é eu que estou falando. Vamos lá. A Maroc vai ser de linha e vai se transformar num arranjo. A Triton vai ser de linha e vai ser uma Nissan com o símbolo da Mitsubishi. A Peugeot vai pegar um carro chinês e vai lançar uma Land Trek. Ou seja, as outras marcas já estão se unindo para lançar um produto só com nomes diferentes. As outras marcas serão variações do mesmo tema. Vai ter a Hilux e as outras. Um trocando o nome. Não sou eu. São as outras marcas. Vocês viram a projeção da nova Triton? Que horrível que ficou. A Mitsubishi, para mim, acertou demais no visual dessa Triton nova aí. Você que está contemporânea conosco agora. Que mantenha esse visual. Porque se aquela projeção estiver correta, inclusive eu botei uma foto lá na aba Comunidade. Essa foto aí, olha na tela aí. Que caminhonete feia, gente. Que caminhonete feia. Pelo amor de Deus. E claro, a Mitsubishi tem que se explicar. Está na hora de botar o motor de 200 cavalos para arriba aí. Né, Cedric? É verdade. Ou não consegue tirar 200 cavalos de 4 cilindros? Não sei. A Toyota tirou 225. É verdade. O PW, ou melhor, o PMW. Parabéns pelos vídeos, Netão. Essa semana eu levei minha SW4 2017 para fazer uma revisão. E mostrei um vídeo seu para o dono da oficina sobre o padrão águia de limpeza. Ou melhor, protocolo águia. Limpeza dos freios. Como é que é, mim? Protocolo águia. Protocolo águia. Toda é sempre para frente. E o cara falou que não precisa. Olha só. O vídeo sobre o protocolo águia de limpeza dos freios. E o cara falou que não precisa. Só não leva para fazer a revisão aí por causa da distância. Não dá para acreditar, né, Guilherme? A gente mostra. O cara vê. Fala para o dono da oficina que não é para ele trabalhar de graça. É valor agregado. Ele tem que cobrar mais na mão de obra. Isso é óbvio. É que essas pessoas tem uma mente fechada. Eles acham que vai ser de graça aquilo. Não, ia ter cobrado. Cobrado. Aí, como eu falei para vocês. O que você quer para o seu veículo? O que é que você quer para o seu veículo? Você decide. Teve um cara aqui que falou que troca a corrente da Aluc do lugar. Beleza. Eu falei. Tem uma SW4 aí. Como eu falei, você está fazendo o orçamento dela. Eu falei. Vai lá e leva lá no cara que troca. Eu não troco aqui. Não, troca no lugar. Eu falei. Não, aqui não. Depois, se der problema, Guilherme, de quem é o lombo? Porque o cliente é assim. Na hora do orçamento, ele quer dar um jeito para ele. Que ajuda que depois dá errado, meu amigo. Ele chega desse tamanhozinho assim. Ah, me ajuda. Depois que dá errado, mas fica estufado. Como fica estufado? Beleza. Então, o cara que insiste em ver o que quer fazer, não faz. Mas cada um, tudo que você gosta da maior maneira. Mas vocês vejam aí. Sabe o que é isso aí? É discípulo do Boris. Boris Burns. Boris Burns. Rony Kledger. A verdade é absoluta. O carro-bomba sempre vai ser bomba. Independente da condição financeira do seu dono. Exemplo, range, focos, vodka, em geral, Ford. É o Rony Kledger, não gosta da Ford. Beleza, Guilherme. Não vai ficar bravo comigo. Não vai ficar ligando com o comentário dele. É porque naquele vídeo, nesse vídeo da Ciberg aí, esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui, é. O tema das perguntas foi o motor da Amarok bomba ou não. E muita gente foi em cima falando que era bomba, que era bomba, que não é, que é, que é, não é. Muito bem, Guilherme. Na minha opinião, a Amarok é uma camionete bomba mesmo. Na minha opinião. Existe em dono que cuida? Tem, tem bastante. Certo? Mas o que eu vejo aí, meu amigo. As oficinas não pegam mais a Amarok nem para 256. A grande maioria. Tem oficina Kisnop que é especializada em Amarok. Beleza? Inclusive aquela aqui, desse motor aí, passou por lá e continuou vazando. Especializada em Amarok e não resolveu o problema da água daquele carro. Não resolveu. Até que tricou o cabeçote. Passou lá na motorizada. Portanto, tem carro ruim. Essas Land Rover, lá no comentário passado lá, o cara falou assim, ah, meu filho comprar um Land Rover e vai trocar suspensão por de bexiga. Aí o cara querendo falar de carro bomba. Você vê que o cara compra o carro que tem defeito dessa suspensão de bexiga aí e ele acha normal, legal, capar o carro, tirar o original e botar do parecido? Não, gente. Eu compro o carro que tem que manter o original, na minha opinião. É por isso que a gente aqui trabalha sempre com o veículo original, nunca adaptado. Foi o que eu falei para vocês, né? Netão, mas ia adaptar o 4x4 numa Hilux? Bom, gente, você vai pegar uma Hilux 4x4, 4x2 e transformar em 4x4. Aí, mas nem assim não é o que a gente faz aqui, mas talvez faria. Um amigo nosso, lá de Cuiabá, ele colocou um câmbio automático no motor 3.0 da Hilux Cabine Simples. A Hilux Cabine Simples de primeira geração. Ah, não. A dele já era 3.0 já. A de primeira geração só era 2.5, né? Aí, 12 em diante, foi todas as 3.0. Aí, ele pegou aquela camionete e meteu o câmbio automático nele. Beleza? Mas ele fez o quê? Ele pegou uma Hilux, comprou uma Hilux no leilão batida, tirou toda a mecânica e a gente colocou na cabine simples. Pensa no trem que ficou ajeitado. Inclusive, você acha que ele vendeu? Se não vendeu, quando eu for ao Cuiabá, eu vou fazer um review dela. Boa ideia. Eu vou ver se ele está com ela ainda. Então, gente, o Rony P falou, cara, existe carro com bomba, gente. É, essas Land Rover da vida aí, carro do primeiro dono. A gente vê que o canal fazendo orçamento aí de 100 mil reais para trocar a suspensão, 70 mil. Pelo amor de Deus, gente. Mercedes? Não, não dá. Não dá. Aí, uma camionete é diferente. Camionete de trabalho. Ainda mais no uso de Sinov aqui. É diferente. Veja só, nós estamos falando de uma restauração. Você gastar esse valor. Agora, fazer a suspensão traseira e gastar esse valor? É verdade. Sérgio Guerra. Cara Netão, muito bons seus vídeos. Acompanhe-os sempre. Tem um Hilux SRV 2014 D4B com 230 mil quilômetros. E uma 2021 SRV diesel com 350 mil. Estamos com a dúvida. Se você puder nos ajudar, ficaremos muito grato. O óleo do motor 2014 é o 530? Qual é o correto? E o Tato 2021 é o 530? Muito obrigado pela atenção e um forte abraço. Sérgio Guerra, obrigado pela sua pergunta, cara. Sérgio Guerra, vou explicar para você o protocolo da Toyota e a recomendação que eu faço aqui no canal. Hilux de 2005-2015, eu aconselho usar o 10W40 sintético. Isso está contemplado no manual da sua camionete. A Hilux 2016 e diante, que é o caso do 2021, sim, usa o 530. Mas o protocolo da Toyota, eles usam o 530 lá de Etios a SW4. De motor diesel e gasolina, usam o mesmo óleo 5W30. Usam o mesmo óleo. Portanto, Sérgio, dá para colocar o 530 lá de 2014? Dá. Mas eu aconselho usar o 10W40 sintético, Repsol, multiválvula, no motor da 05 a 15 e do 16 em diante, o 530, beleza? Ambos critérios. Stefano Leite. Bom, Netão, estou fazendo o motor da minha SR5, em camiseta ou logo, cabeçote novo. Qual exclusividade do óleo devo usar? Ou passar, posso usar? Stefano, você tem que usar o óleo original, que é o 15W40 mineral e trocar. Nas primeiras trocas, mil quilômetros, depois mil, depois dois mil, dois mil e depois de cinco e cinco, no máximo, beleza? Então, você precisa sempre trocar o óleo, colocar o original, sempre. Minha caminete tem 400 mil quilômetros, uso o óleo original. Aí, olha, o seu caminete está com defeito. O motor está com defeito, baixando o óleo, vazamento. Você não consegue fazer o motor daquele dia. Aí, você usa o badal prolonga. O badal prolonga. Entendeu? O badal prolonga não é para enganar ninguém. Ele é para prolongar o período ali do motor para que você não fique seu carro, ele não trave, que não dê algum problema. E aí, sim, você coloca o badal prolonga e aí você prolonga o momento de retificar aquele motor. Entendeu? Por isso, ele não prolonga. Ele prolonga a vida do motor para você se programar para retificar o motor. Porque o motor, a gente sabe, além de ser um serviço caro e demorado. E se você usa o veículo para trabalhar, mais complicado ainda. Portanto, você usa o óleo certo 15W40, beleza? Que é o que usa nessa caminete azul, que é o que eu uso na minha, que coloca em todas as caminetes. E como é um motor novo, a primeira troca com mil, a segunda mil, as outras duas com dois mil. E aí, na quinta troca de veículo, você começa a manter o 5 em 5, beleza? E sempre monitorando, porque o óleo, quando o motor, quando é retificado, ele baixa óleo geralmente até 20, até 30 mil euros e a gente vai baixando óleo, depois ele assenta. E aí, não baixa mais. Então, tem que ser monitorado. Baixou o óleo, vai lá, completa, não tem problema. Show de bola? Por que que ele baixa óleo, né, então? Porque você, os anéis, até os anéis assentarem ali nas camisas, o bloco foi encamisado, né, vamos ver o bloco, até os anéis se assentar na camisa nova ali, vai tendo um consumo de óleo excessivo. É por isso que ele fica com mil quilômetros, mil, mas é normal. E como eu falo assim pra vocês, o motor é o mecanismo que consome óleo naturalmente pelo seu funcionamento. As outras partes do veículo não consomem óleo. E para encerrar o pergunte mecânico netão de hoje ao meio de perito MIG, ele mesmo que estava assumindo das paradas de sucesso, W987. Bom dia, já que você tá pedindo pra falar, eu acredito que deveria com a revisão como essa ter feito a incendiação do motor, já que os proprietários não fazem devido a capacidade técnica, acredito eu. W987, você viu aí, cara, que deixa eu me lavar a raiva 4 aqui, não, sim, não? Cara, tá difícil lavar dois, não, primeiro, ou lava mal lavado ou não pega serviço. Mas eu tava olhando, vamos falar a verdade, lavar até com o neto sujo como essa aí por 180 reais, não paga, não paga, não se paga. Porque é muito, cara, água, energia, os produtos mecânicos, ou melhor, mão de obra, tempo. E agora que estão exigindo várias documentações pra esses lavadores, cara, pra trabalhar legalizado não funciona, não funciona. Então, e aí, daqui nesses veículos, como eu sempre explico pra vocês, são veículos que a gente tem prazo pra entrega, muito rápido, muito curto, aliás, curtíssimo. Então a gente tem que fazer. O legal de fazer a revisão é que você, quando a gente termina, você vê a gente vai feito esse serviço, né? O cliente abre lá e vê. Se tiver lavado, ele não vê. Ou ele vai ver e fala, nossa, lavado até o motor. Então tem tudo isso também, né? Mas enfim, mas eu perguntei e se pediu, aguenta, não é mesmo? Beleza, nada do vídeo, novo, sensacional, cara. Desta maneira, nós tínhamos mais um Pergunte ao Mecânico Netão e o Perito Miggy. Portanto, que eles não se esqueçam, amanhã... Amanhã. Toma isso, tem vídeo! Da garbada! E vai, e estamos colocando adesivo! Toma garbosa! Toma garbosa! Tá ficando bonito! Vídeo, família, nosso patrimônio, toda vez que você passar em crise, não tome decisões em crise, não tome decisões nervoso, não tome decisões com raiva, não tome decisões com fome, entendeu? Decisão, você tem que tomar com a cabeça fria, para você não fazer besteira, beleza, guerreiro? Me deu vontade de falar isso para vocês aqui agora, portanto, que alguém precisava ouvir isso, põe em prática esse ensinamento, beleza, guerreiro? E aí a gente tem mais um Netão, 43 minutos gravando vídeo, nota 10, né? nota 10, águia automecânica, 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete, até o próximo sabadão, se Deus quiser, e aqui, e abraço! Galaurendo Guigui! Galaurendo Guigui! Se inscreva no canal.